Vamos agora falar no nosso quadro Cidade Cultural, homenageando hoje os profissionais que trabalham com cabelos, realizando cortes, penteados, colorações e outras técnicas para cuidar e embelezar os cabelos de seus clientes. Nós estamos falando, é claro, do cabeleireiro. É uma oportunidade para mostrar apreço e reconhecimento pelos cabeleireiros e cabeleireiras, que desempenham um papel importante na indústria de beleza, ajudando as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas e a expressarem sua individualidade por meio do cabelo. Quando eu comecei, foi assim que eu terminei de estudar. Aí eu falei, gente, eu tenho que tomar um treino para fazer, né? Aí eu já fazia trança, mas não igual, entendeu? E eu fui começando a fazer boxe-brain, em um, em outro. E aí foi aí que eu comecei. E até hoje, é isso, até hoje, cinco anos que vai fazer, que eu estou trançando. Depois que a pessoa faz, que ela coloca as tranças, o sorriso vem de orelha a orelha. E muitas vezes, os clientes agradecem a seus cabeleireiros favoritos. Mesmo ali cuidando da louça, das coisas, a gente tem que estar arrumada. Você indica? Muito! A Belíssima aqui tem tudo. Tem toda a beleza que a mulher necessita. Eu super indico. Na verdade, essa é a nossa missão. O nosso objetivo é fazer com que as mulheres se sintam acolhidas no nosso espaço. Mulheres de todos os tipos, de todas as formas. A gente tenta valorizar a mulher na sua essência, a beleza na sua essência. Além disso, muitos salões de beleza, como o Salão Belíssima, oferecem descontos em serviços de cabelo para comemorar o Dia do Cabeleireiro. É uma ótima maneira de reconhecer o trabalho árduo e a habilidade desses profissionais. Divirta-se com a possibilidade que o seu cabelo te profissiona. Nosso abraço a todos os profissionais dessa área.